Pipo e o Número 1 Vamos ouvir a história de Pipo Era uma vez, num campo verde ensolarado, um passarinho chamado Pipo Ele era pequenino, com penas amarelas e brilhantes E vivia num ninho feito de ramos, lá no alto de uma árvore Pipo era muito curioso e gostava muito de aprender coisas novas Um dia, enquanto voava pelo campo Pipo encontrou uma placa enorme no chão, com um grande número desenhado Ele pousou perto da placa e olhou curioso O que será isso? Pipo quis entender o que aquele número significava Então, foi voando até os seus amigos animais para perguntar Tina, o que é esse número 1 que eu vi nessa placa? O número 1 é muito importante, Pipo Ele nos lembra que, às vezes, temos apenas uma coisa especial Por exemplo, eu só tenho uma casa Que é a minha concha Ela é única para mim Uma coisa especial Pipo ficou pensando Uma coisa especial Então, ele voou até a lagoa E encontrou sua amiga, a rã Rita Saltando entre os lírios Rita, você sabe o que é o número 1? Claro que sim, Pipo O número 1 é quando você tem apenas uma coisa Por exemplo, eu só tenho uma língua para pegar insetos E isso é suficiente para mim Pipo estava começando a entender Mas ainda queria ouvir mais exemplos Ele voou até a colina Onde encontrou o cachorro Bob Que estava a correr feliz Bob, o que o número 1 significa para você? Ora, Pipo O número 1 significa que, às vezes, você só precisa de uma coisa para ser feliz Eu só tenho uma bola E adoro brincar com ela, Pipo Pipo começou a perceber que o número 1 era algo muito especial Mas, de repente, Pipo sentiu-se um pouco triste Se o número 1 significa ter uma coisa única Então, isso significa que eu sou Estou sozinho Eu só sou um passarinho Voou para o seu ninho Sentindo-se um pouco solitário Lá de cima, ele viu o campo, a lagoa e os seus amigos E percebeu algo importante Ele decidiu voar de volta para os seus amigos E contar-lhes o que tinha aprendido Sabem, amigos? Eu sou um passarinho E só há um de mim aqui Mas isso é o que me torna especial Cada um de nós tem algo único E é isso que o número 1 nos ensina Sim, Pipo! Todos somos únicos E o número 1 nos lembra o quanto isso é importante A partir desse dia, Pipo nunca mais se sentiu sozinho Ele sabia que, embora fosse apenas um passarinho Ser único o fazia muito especial Tchau!